E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série After Effects em 30 minutos. Esse já é o nosso último episódio da série e como não poderia ser mais previsível, vamos aprender a renderizar ou exportar as nossas composições. Tá preparado? Então, bora pra edição! Galera, sem muita enrolação, vamos direto pra exportação da nossa composição. Que bonito, né? Aqui no After Effects a gente tem vários métodos diferentes pra se renderizar as composições. O primeiro dele que eu queria mostrar pra vocês é o método utilizando o Dynamic Link com o Adobe Premiere. Às vezes lá no Premiere você está editando alguma sequência e aí você precisa jogar alguma composição lá dentro. E isso é muito simples, você pode tanto criar uma composição a partir dos seus eventos aqui no Premiere, quanto arrastar uma composição lá pra dentro do Premiere dessa forma aqui também, olha só. Arrastei aqui pra minha aba de Project Media e aí tenho aqui a minha composição. E aí quando eu renderizar essa sequência aqui, essa composição vai ser renderizada normalmente também. Não vou explicar muito sobre o Dynamic Link porque eu já falei disso lá nos vídeos sobre Adobe Premiere no canal. Se você quiser depois dá uma olhada. Mas se por um acaso você estiver usando apenas o After e não precisar usar o Premiere, você pode exportar os seus arquivos a partir daqui também. Com a sua composição selecionada vindo aqui em File, Export, você pode exportar pra um formato de vídeo utilizando duas maneiras. Com o Adobe Media Encoder ou com o renderizador do próprio After. O Adobe Media Encoder, pra quem não sabe, é aquele programinha que faz renderizações de outros programas da Adobe também, como o Adobe Premiere. E ele é como se fosse um renderizador externo. Você não usa o renderizador do seu software de edição. Você usa uma outra engine pra renderizar os seus vídeos. Também não vou ensinar como usar o Media Encoder porque eu já fiz isso lá nos vídeos de Adobe Premiere. O que eu quero mostrar pra vocês é aqui o Render Queue do After Effects. Então, clicando aqui em Add to Render Queue, a gente tem aqui, olha só, na aba Render Queue, a nossa primeira composição pra ser renderizada. Aqui em Render Settings eu sempre deixo em Best Settings. Você tem outras configurações de render, mas que não fazem sentido pra gente agora. Aqui em Output Module é onde você escolhe o formato do seu vídeo. Clicando nessa setinha você tem vários outros formatos pré-definidos pelo After Effects ou clicando aqui nesse texto em azul, você pode configurar da maneira que você quiser. Eu sempre exporto as minhas composições no formato Quick Time comprimidos em PNG. Se você clicar aqui em Format Options, você pode escolher o vídeo Coding. Eu sempre exporto em PNG. Ele tem uma leve perda de qualidade, mas é pouca coisa perceptível. Se você tiver bastante espaço sobrando no seu computador, renderize sempre utilizando um formato descomprimido, porque isso vai garantir a qualidade máxima pro seu vídeo. No caso aqui, no Quick Time seria o Known Uncompressed aqui. Certo? Aqui a qualidade sempre em 100, pelo menos aqui no Quick Time. Se você quiser trocar de formato, você tem vários outros aqui. Um outro formato muito bacana também é o AVI, formato bastante comum de se utilizar no Windows. Você pode exportar sequências de imagem em JPEG, em PNG, sequências de PSD lá pra você abrir no Photoshop e editar depois, dentre vários outros formatos. E aí aqui em Video Output a gente tem algumas opções bacanas de se dar uma olhada. Em Canais você pode exportar utilizando o Canal Alpha, que no caso é a Transparência. Sabe aqueles vídeos com o fundo xadrezinho aqui dentro do After Effects? Pois é. Aquele fundo xadrez é o Canal Alpha. Então se você tiver aquele canal e quiser exportar aquele canal pro seu vídeo ficar transparente quando você importar lá no Vegas ou no Premiere, você seleciona sempre RGB e Alpha. Se não, só RGB se não precisar de Transparência. E aí, Profundidade de Cor sempre Millions of Colors. E a cor eu sempre deixo em Pre-Multiply. E uma coisa muito bacana aqui nas configurações de Output do After é a questão do áudio. Você pode selecionar se você quer que o áudio sempre seja exportado com as suas composições. Se você deixar em automático, quando tiver áudio ele exporta um canal de áudio, quando não tiver ele não exporta. E Off ele simplesmente não exporta o áudio. E aí você pode configurar aqui também o seu codec de áudio, A, C, Descomprimido, você que sabe. E aí, fazendo todas essas alterações, você pode dar um OK. Aqui em Output True, você pode selecionar o nome do seu arquivo e onde você vai salvar esse seu arquivo. E a gente tem a minha primeira composição. Vou salvar com esse nome mesmo aqui nessa pasta, clicando em Salvar. E aí, clicando em Render, a gente começa o nosso render. Mas antes de eu começar o render, eu quero mostrar pra vocês a função de fila que o próprio renderizador do After tem. Por exemplo, eu tenho aqui uma outra composição, que só tem essa imagem aqui, que é só pra eu exemplificar pra vocês. Se eu vier aqui em File, Export, Add to Render Queue, agora eu tenho dois vídeos pra serem renderizados. E aí eu posso alterar as configurações de cada um independentemente. E aí quando eu clicar no Render, ele vai renderizar a primeira composição e logo em seguida vai renderizar a segunda composição. Tudo isso sem parar, tudo isso sem você precisar ficar observando se acabou de renderizar a um ou não. É tudo muito rápido, muito no automático, galera. E basicamente é isso. Não tem muito segredo nessa questão das exportações. Eu espero ter coberto tudo que poderia gerar de dúvidas pra vocês. Mas qualquer coisa é só usar os comentários aí embaixo. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa série de After Effects em 30 minutos. Primeiramente, eu espero que vocês tenham conseguido aprender o que eu tentei passar pra vocês e que agora o After seja mais uma ferramenta aí pra vocês usarem nas produções de vocês. E também espero que você não tenha gasto muito mais do que 30 minutos pra assistir e acompanhar essa série por completo. Se você quiser conferir muito mais sobre After Effects, você pode dar uma olhada no canal de um parceiro meu, o Ae Dicas. Lá você aprende tudo sobre Motion Graphics e muita coisa sobre o próprio After Effects. Agora, se você quiser aprender muito, mas muito, mas muito mais mesmo, você se inscreve aí no canal pra não perder as próximas aulas de After Effects e dos outros editores de vídeo também. Ah, e não esquece do like do favorito nesse vídeo aqui também, beleza? Restou alguma dúvida ainda sobre o After Effects? Comenta aí embaixo que eu vou tentar te ajudar, beleza? Bom, e é isso aí galera, eu espero que vocês tenham curtido e espero também ver vocês nas próximas aulas aqui do Brainstorm. Eu vou ficando por aqui, forte abraço a todos, muito obrigado por terem assistido até o fim e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!